Vamos começar com o Língua Fiada de hoje, que é um assunto que está dando o que falar e ainda promete causar muita dor de cabeça, que é a chamada APL das Fake News. O comentário de hoje no Língua Fiada. Muito boa tarde, Kaleel Conrado, a toda a sua equipe técnica, os diretores da TV Diário do Sertão e telespectadores. Vejam só essa. Havia uma previsão para se votar hoje a APL das Fake News? Pois, algo assim eu diria tão necessário para consubstanciar a democracia e o Estado de Direito, pois é incalculável os males das mentiras virtuais capazes de influenciar massas e até catapultar seres abjetos para a composição do Congresso Nacional e até a Presidência. Somos testemunhas disso. Tal projeto que nasceu no Senado e passou pela Câmara, tudo fazia crer que teríamos fácil a aprovação da APL das Fake News. Mas não, de repente, não mais que de repente, as Big Techs juntam-se à extrema direita para contrariar a lógica. E vejam que até o Google já lança abertamente campanha contra a APL que fala explicitamente em suas páginas. Isso era tudo que a direita reação desse país queria, pois foi ela que até hoje mais propagou e se beneficiou das Fake News. E assim lutam para poder continuar mentindo nas redes sociais sob a alegação de que se está querendo, repito, acabar com a liberdade de expressão, quando na verdade eles querem liberdade para cometer crimes. Essa campanha contra, só enseja mais que nunca, a necessidade de uma regulamentação. Vejam o tamanho dessa patoscada. As grandes plataformas virtuais como o Google e Companhia Limitada já divulgam em seus sites oficiais que se a APL 2630, a qual chamam de PL da Censura, caso passe, a remuneração paga aos blogueiros iria diminuir. Como se vê, empresas estrangeiras querendo definir o que é legal e o que não é aqui. Repercutem, inclusive, muitas Fake News como vai ter censura religiosa. O que é mentira, quando a verdade, aquilo que é crime fora das redes, é crime também dentro das redes. Simples assim. Mas o que se vê aqui é o abuso do poder econômico por parte dessas plataformas, que por serem empoderadas, já que 92% das consultas gerais são feitas ao Google. O que não dá direito de interferir em uma votação. Contudo, se essa interferência prosperar, restará a Suprema Corte para reavaliar tudo isso. Até porque qualquer empresa privada ou pública responde também civilmente por aquilo que oferece enquanto serviço. É claro que a extrema-direita quer, na verdade, continuar violando os preceitos constitucionais, mas tudo aquilo que é ilegal deve ser combatido. E isso estenderá a qualquer ilegalidade propagada nas redes sociais. É isso aí. Até a próxima.